Ah, meu irmão, quer saber? Não vou gravar vídeo, não vou gravar vídeo, não Não, não quero saber Gravar vídeo, mas não Cadê, cadê aqui? E aí, galera, que é o nome do César trazendo mais um vídeo de Minecraft E hoje estou feliz Por quê? Ora, por quê? Porque eu vou dar para o normal Vou dar para o Minecraft normal Ai, que saudade Bom, eu vou dizer aí quem deu a ideia Eu vou botar aí o Instagram dele, uma foto aí dele Esse é o meu primo, Pedro Gabriel, tá bom? Sigam lá o Instagram dele, por favor Se inscrevam e me sigam também lá no meu Instagram Arroba o Wilton Danton E vamos começar, né? Onde que a gente estava Aqui Aqui E bom, continuando Estamos aqui Normalzinho Nossa senhora, que felicidade Isso daqui é tudo real Era tudo real Olha, peraí Ai, ai Que saudade Saudade de você também Vira de saudade Vira de saudade Vira de saudade De todo mundo Até da minha caminha Até das minhas ferramentas Até da minha picaretinha Que saudade E bom Eu não estou com meus primos hoje Tá bom? É Eu devia ter chamado eles Mas eu estou muito ansioso É Olha Vocês não sabem nem quem é meus primos Negada É que Teve um vídeo que eu não gravei Por causa que Eu pensava que a gente não ia mais gravar Tá ligado? Ai eu Não, quer saber? Vamos deixar pra lá Não vai ter mesmo Ai eu Tirei o vídeo Mas Eu pretendo gravar com eles de novo E bom No episódio perdido E ai galera Aqui é o WCF Só pra dar um aviso aqui O episódio perdido Entre aspas Não tá mais tão perdido Porque eu já encontrei ele Na minha galeria Eu tinha me esquecido Que eu já tinha editado ele E já tinha salvado É Eu vou Eu já devo ter mandado aí O vídeo, né Mas Esse é a É tipo a explicação Do por que eu falei isso Dido aí É A gente foi Pra muitos lugares A gente foi pra muitos lugares A gente foi pra aquela direção ali E pra aquela direção ali Na verdade foi um dos meus primos Que foi pra lá Aí eu fui pra lá Com um dos meus primos também Aí tá aqui ó Essa armadura aqui Foi meu primo que pegou Tá ligado? Eu tenho um pé Que ele Qual é um pé Que ele não No meu baú E o bichinho Ele é criança, né Aí quase se perde no mundo Quase tá chorando O bichinho Sim Aí tá ali Ele foi até E ele se esquece Se esquece Eu digo Mas se esquece De replantar Eu vou fazer isso agora Replantar as coisas Que ele não replantou Urururu Ururu Ururu Púp, a beã, a beã... eu me lembro, eu me lembro Eu vou pê-la aqui também, como é que ele mandou? se E vamos lá, bom, foi aquela parte que ele explorou até essa montanha aqui, eu replantei tudo, e bom, agora vamos lá para onde eu e minha prima fomos. E a minha prima galera, ela achou uma coisa, uma coisa tanto que fascinante, vamos dizer assim, ela, me encontrou, um spawner, isso mesmo, alegria, isso daqui tá me dando agonia, peraí, vou botar isso daqui no lugar certo. Pois é galera, ela achou um spawner, mano, é raro, né galera, é raro, e tipo, putz grande, ficou muito feliz, mas aí eu tive que, né, tive que tirar, né, o mundo. Bom, aí deu nisso, né, mas aí galera, encontramos um spawner, já temos aí um, uma farm aí de aranha e de, olho de aranha e de teia, tá ligado? Vamos lá, sou o Vinícius, sou o Vinícius 20. Agora eu vou explicar um pouquinho mais do que vai acontecer daqui pra frente. Bom, esse vídeo que tá aparecendo agora demorou mais, tipo, demorou um pouquinho pra eu querer editar e gravar essa coisa. E, bom, eu demorei uns dias, aí chegou meu primo, Iago, aí eu fui, convidei ele pra entrar no meu mundo e se divertir comigo, essas coisas. Aí ele foi entrar no meu mundo, fui fazer ferramentas pra ele e, como todos os participantes, eu dei uma casa pra ele. Eu não vou botar porque tem criança aqui nessa série. Bom, aqui é a casa da Sarah. A porta tá travando, a porta tá travando. Se depois tiver errado, eu depois troco. A porta tá travando. É? É? Aí, som. Ok. Ela tá fechada e aberta mesmo. Caralho, bateu uma onda forte. Eu vi um macaco em cima do... Nossa, não, nem sou negra. Tiago? Eu não chamo de macaco. Não, eu não falei que era uma casa. Não, eu vou querer essa. Não, já era. Porque é a casa da Sarah, a Sarah escolheu antes. Poxa, eu nem falei, casa da Sarah, eu só botei Sarah, tá ligado? Tá aqui. A casa da Sarah, do Sarah, do Sarah, gay. E aí, Dan, que frisinho, cara. Eu senti meu frisinho meio pequeno aqui. E esse é o Nari Gudo de Ferro? É, ele é o Jorjão. Eu entrei dentro do Iron Golly. O nome dele é Jorjão. Ok. Ó, se liga, a visão do Iron Golly. E aí, Dan. A visão do Iron Golly. É verdade. Eu sou transparente. Ele é transparente. Eu já dei o nome aí pra ele. O nome dele é Jorjão. Jorjão. Acabei de dar o nome pra ele. Jorjão, reference. Ah, Jorjão. Ah, mimigo. Eu tenho duas formagens, olha lá. Ih, eu botei no village. O Iron Golly. Vai dormir logo. Vai dormir se a gente tá aqui perto. Dormir. Ixi, veio a galera que me enfrentar aqui. É... Cadê tu? Tá na minha casa. Casa... Casa do... É. Casa W, DQ, ô. Ah, é, mas uma coisa, esqueci de um pequeno detalhe. A gente encontrou uma ravina. Ah, tu preso de ferramentas, putz, grilho. Aham. É... Tem um pouco de pedra, hein. Vou pegar essa daqui. Foi, seu merda. Iago. Por enquanto, você só vai ter essas ferramentas. Obrigado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. É isso? O que foi? É, meu filho, respeita. Vou pegar um cavalo. Não. Não. Daqui é pra Sara. Sara, eu já disse antes. Bora, bora, bora. Peraí de sol. Fazer isso daqui. Como que tu tem... Um... Negócio pra fazer, ó. Eu tenho aqui. Ah... Putz, grilho. É tipo... Tem? Tem, por aí. Tem um estico. Também faz isso, não. Esse vídeo vai descer bem pouquinho. Só um 12 minutos. Já já estamos cá. Acho que quando... Não. Tem que durar mais. Putz, grilho. Caraca, eu não fez nada. Eu fiz a vida inteira. Ó, toma aí. Uma... Sem flecha. Nossa, eu vou te dar uma flecha. Não. Eu já... Não. Tô falando. É tipo... Mano. É tipo... Vambora, 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 vambora. É mais rindo da comer a outra coisa. Me segue. Eu tenho um pouco pão. Peraí. Bom, agora vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Chama, vamos. Chama. Chama. Nossa, eu ia falar o que já foi. Eu vou pegar o ferro e ficar com o ferro em dois segundos. Gente, precisa de cama, velho. Vamos pegar essas ovelhas aqui logo. Ora, 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 ora. Não, não. Eu nem preciso. É só eu chegar lá na ravinha. É, só eu. Olha lá, se a cama tiver ali. Pegou? Pra quem não tá entendendo nada, no início ele tinha deixado caiu uma cama lá na ravinha. Tô pegando. Pegou? Tem que pegar pra cá também, mano. Não, precisa não. Certeza? Deixa eu tomar lá. Bola. Eu vou matando essas ovelhas caso ela não esteja lá. Umidas tururu. Umidas tururu. Então, comidas. Comidas foi... Virou comidas. Mãe, pega aquilo dali que se der, se nós pegar bastante ferro e o Iron Golem morrer, a gente pega... Faz o Iron Golem novo. Quê? Olha aí a boba. Não, a gente não precisa. Se aquele Iron Golem morrer, tô nem aí. Peraí, tu vai ter que cuidar dela sozinha. É? Tô cuidando dela sozinha. Não, o Iron Golem tá falando seu trabalho. Deleza. O que tá fazendo o que? Tamo fazendo o vídeo do canal. Imagino, mano, pôr o rosto de... Acabou. Eu já até verifiquei. Peraí, peraí, peraí. Antes de você pular na doida... Eu não, eu vou pular em um lugar aqui. Não, tem um balde, tem um balde. Dá pra ele? Ui, não. Peraí. Peraí, peraí, a gente vai pegar os minérios aqui. Eu sei. Todos. Tipo, um carvão. Vem. Ele errou. Ele errou. Ele errou totalmente. Ele errou totalmente. Meu irmão. Volta. Eu não sei a direita. Dá até pedra? Não. Dá até pedra. É só indo reto. Mais ou menos. Ah, tem coordenadas. Qual a coordenada aí? 860... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. É 862... 423... Opa, achei a cama. Que ouro... Cadê? Será que tem os itens? É... Eu acho que tem os itens queimaram. Puta... Não, não, não. Tem as suas ganhas. Tu não falou nada? Ah, é verdade. Só achei um diamante. Um? É só um? Uhum. Não tem tipo seis, não? Não. Peraí, vou ver uma cor. Tô aqui embaixo. Não, 472 não. 4... 423. Pula! E aí, galera da BCF. E eu, infelizmente, vou terminar o vídeo por aqui. É... O motivo é porque tá, tipo, muito grande já o vídeo de 16 minutos. Já o Patricito só 12, tá ligado? É... Bom... É... Eu vou... A parte do outro vídeo... É... Eu vou postar no canal, tá bom? Uma parte 2 disso, só que vai ser só de mineração, tá ligado? Só pra... Só provando que eu... Que eu fiz... Que eu minerei, tá ligado? Eu vou mostrar os melhores momentos, essas coisas... E pronto. E pronto, tá ligado? Então é isso, galera. Se vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e aperce o link para as notificações. Valeu, falou e fui. E...